Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Lega na lume, mexe caldeira Metê lenga na lume, lenga na lume Mexe caldeira Metê lenga na lume, lenga na lume Mexe caldeira Metê lenga na lume, lenga na lume Mexe caldeira Orison, força no por cima daison Lugar-te-a-me-tunca-psim-lailan Assigno-te-a-curti-nes-ailan Eh, oh, ai Perdão só o poder dão licença Da mina parte em resistência Sabura já que a dão na testa Eh, oh, ai Dizem-te-a-curti-na-viola Troca negra fauna Dambolê Dambolê Lepas é baii Santadousia, Roger Kidia Dambolê 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 Lepas é baii Santadousia, Roger Kidia Dambolê 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 Mexicadeira